Meu cavalinho hidalgo, espírito gatiado e o aterro, a parte mais alta aqui, onde não foi aterrado aqui Cheio d'água ali, como a gente vai ver, ali também E aqui também Cheio de comida para o meu gatiadinho Olha que hora que ele vai para cá quanto é comida Um monte de água aqui na churra Aqui vem o muro, logo lá começar por esse lado Aqui vem o muro É difícil não é, Chapeuzinho? Aqui vem o bainho Bainho Pequenininho E aqui a parte de cima A parte de baixo E aqui a parte de cima Areia O eucalipto E o aterro visto de cima O nosso hidalgo espírito lá em baixo Olha que bonito Só falar o nome dele que ele já vai O eucalipto Tem muito que aterrar O eucalipto Mas Esse sábado Doze de outubro Feriado aqui em Passo Frum O eucalipto